Um novo projeto em Gaspar está dando a oportunidade de meninos e meninas aprenderem jiu-jitsu e luta olímpica de graça. Há cerca de três semanas, o professor Douglas, com o apoio da Fundação Municipal de Esportes, começou a oferecer alunos em dois locais no município. A ideia surgiu a partir de um projeto semelhante que o treinador realiza em Blumenau e que trouxe ótimos resultados. Em Blumenau já tem o projeto, vai para o quarto ano agora, e lá um aluno meu foi campeão europeu, teve uma grande repercussão na imprensa, até na nossa cidade, então até que chegou no gabinete do prefeito em Gaspar, então onde eu apresentei o meu trabalho de jiu-jitsu, luta olímpica, ele se interessou e hoje nós implantamos no Bela Vista, implantamos no Gaspar Mirim, na Praça Céu, e estamos aí trabalhando. Antônio, de sete anos, foi o primeiro aluno no Bela Vista. Ele soube das aulas por meio do professor Douglas e avisou os amigos sobre o projeto. É que eu convidei para os meus amigos para vir na aula de jiu-jitsu para vir mais gente. A divulgação das aulas foi feita boca a boca, e a maioria das crianças que participam são da própria comunidade. No momento, cerca de 50 crianças estão treinando. A procura está bem grande, principalmente lá na Praça Céu, no Gaspar Mirim, aqui ainda está engatinhando, mas como vocês podem ver, tem bastante gente treinando, a procura, a cada dia ela continua frequente. Para Douglas, o principal benefício que o projeto oferece é tirar as crianças da rua para que elas pratiquem o esporte e possam ter oportunidades melhores no futuro. A gente oferece essa oportunidade de eles estarem treinando, fazendo uma coisa sadia, em vez de estar na rua, na oportunidade que eles têm lá, que é bem diferente. O esporte oferece disciplina, o preparo físico que contribui para a saúde, e toda oportunidade que um esporte de rendimento vai oferecer para ele, como campeonato no exterior, bolsa atleta e muito mais. Gabriel também é aluno do projeto e conta que está gostando bastante das aulas. Gosto, é bom, é legal, faz exercício, é bom. E tu pretende convidar mais pessoas para vir aqui treinar? Sim, vou convidar um monte de pessoas da escola para vir aqui com nós também. As aulas acontecem em dois locais, no ginásio Vilmar Suli, no bairro Bela Vista, nas segundas, terças, quintas e sextas, e na Praça Céu, no bairro Gaspar Mirim, nas terças, quintas e sextas. O projeto atende crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Douglas explica como os interessados podem participar das aulas. É só chegar em um dos polos do projeto, como aqui no Bela Vista, ou lá no Gaspar Mirim. Aqui no Bela Vista, às 2h30 acontece o treino, vai até às 4h, e lá a gente começa às 4h30, e são duas turmas lá, até 15h para as outras. E é só chegar, a gente vai fazer a inscrição, vai preencher um formulário, o pai vai assinar e começar a treinar. Um dos itens necessários para o treino é o kimono, roupa própria para os lutadores. Como as aulas são de graça e muitas crianças não têm condições para comprar a vestimenta, o professor está pedindo doações. O essencial para se trabalhar o jiu-jitsu é kimonos, né? A faixa, a gente tem alguma coisa, lógico, tudo que vem de doação é bem-vindo, né? Mas a prioridade, no caso, é kimonos, não precisa ser exatamente de jiu-jitsu, pode ser de karatê, de qualquer outra modalidade que para treinar dá, tá? Lógico, quem quer dar um kimono novo, de jiu-jitsu, a gente vai ficar muito mais agradecido. Mas quem tiver qualquer coisa de doação de kimono, é só me contactar pelo próprio Facebook ou pelo WhatsApp, que lá tem meu contato, é Douglas Freitas, né? É 479981-4123. E eu vou na residência buscar, eu vou na academia, aonde tiver kimono a gente recolhe. E eu vou na academia, 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 Obrigado.